É erro da propõe? Não é não. Como é que é erro da propõe e da BS6? Aonde eu queria pegar a sua, como é que é erro da propõe? É SLP tá aberta? Não, não, mas, não é que é SLP tá aberta? É que é SLP, quase. Tem um cara no SLP lá. Isso aqui é a liquidez da Pucon, cara. Não a liquidez da Ronin, pô. Aqui tem 18 mil dólares, ó. Aqui não tem dinheiro não, pô. Dinheiro da SLP não tá acabando. Tá bugado, olha os seus BNB. Eu queria que fosse fogo, eu não fui. Eu acho que esse BNB jogou de Intercel, acho que não. De cabeça, eu não tô lembrado não, acho que não. Fado Bomb aí? Ué, eu falo. O que é que é o Fado Bomb? É uma merda. Caraca. Pô, mano, vai receber mais 4 e 6. Você tá fazendo 10x aqui pra ficar bravo. Tá ligado? BNB é perto também. Cara, mas já caiu, hein, cara. Mas já venderam, pô. A galera faz muito trade, velho. Pouca tá na Ethereum, na BSC e na Polygon. Então, mas dá pra comprar caixa nas 3? Esse jogo é bonito, hein, cara. Isso eu vou querer jogar, velho. Se fosse 60$, então... Ah, eu tinha que comprar caixa em um pouco a frente. Mas eu tô vendo aqui. Isso é bonito. Agora que eu vi, mano. Tá bugado, pô. Faz food em todo jogo. Vê pela frente. Um evasor de bonimento, monitorando o possível. É isso. Já cria outra conta, já. Vai pra terceira, já. Segunda já foi, velho. Os caras acham que é... Os caras acham... Tão de fudizinho com o meu juquinho. Vocês bem, pensa que o chat tem dinheiro, velho. Os caras aqui estão pedindo 3 centavos pra pagar o bagulho da BSC, porra. Tu acha que o chat vai vender quanto? 1 milhão de dólar? Os caras vão vender o que tem, bicho. É 3 becoins, 4 luzes, velho. Tem não, porra. Se tivesse dinheiro, tava dando 1 milhão de dólar aqui pra mim, porra. Acho que... Não, comanda alguma coisa aqui. Não, comanda porninho. É... Tá maleta na loja? Kira? Ih, coloca a Kira. Tá ficando loucão da cabeça. Não sei, não sei de cabeça. Tu acha que as baleia tá aqui no chat? Tá aqui. Valeu, Robert. Cara, o dono da... O dono da... O dono da... Tem que me vira aí. Acho que eu vou lá assistir a live do Sonect. Onde eu vou investigar o dinheiro? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ela é o ícaro. 6. Meus BNB? Só tem riso aqui. É. Os caras me chamam de baleia. De baleia. Eu coloco 3 mil dólares que ela fala. Soneca baleia. Hahahaha. Nossa Soneca agora vai derrubar o gráfico. Porque ele é 500 dólares. Falando caridade. Que eu vou derrubar o gráfico. 500 dólares? Quem mudou? Esse cara tá muito doida. 3. Tem um rebaleia que eu gosto de no moed... Não. Pode ser. Meu Deus. Ele é 3 mil dólares agora, vai ficar longe. Ele já sumiu. Espera aí, esse é um decoinho. Ah, ele não pode questionar a gente. Fala Rafael Alexandre. Meu Deus. Eu quero tudo lá. Eu vou sair fazendo sorte, talvez. Se perguntar para quem está aqui, eu quero ver. Eu vou comigo. Eu vou espalhando as lutas. Defesa do Telegram. Vamos todos xingar o gordo. Você está aferrado. Vamos todo mundo xingar no Telegram. Ah, tinha aquela preocupação. Cuidado com o clube do becoi. Simplesmente. Um ai, meu joguinho do Interterminal. Estou preocupado com isso aí. Estou preocupado se eu vou ganhar um investimento. Um investimento corretivo. é isso. Já estou querendo fazer 2x já. Já estou querendo fazer 2x no investimento de ontem. Eu acabei de receber aqui. Só a compra foi cancelada. É bug visual, cara. Olha o zapo. E aí? A compra foi cancelada, mas o dinheiro não voltou. E aí? A compra foi cancelada, mas o dinheiro não voltou. Cara. Uma galera deve ter bot. Para comprar muito rápido o becoi. Assim que sair as notícias. A vontade de dar uma resposta assim. Duas faturas, vou processar. Só isso. Na verdade eu vou fazer isso aqui agora. Ao vivo. Rapidão. Espera aí. Vou fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se dá para eu... Beleza. Não responda ao e-mail. Beleza. Não. Não. É assim. Daqui até aqui. O cara rolou uns 78%. É muito dinheiro, gente. Para subir esse gráfico. É muita grana. O cara bota aqui ó. Para subir. Vai esperando força, força, força. Não pega um 70, mas com 50%. Comerda de 0,40. Caralho. Isso. Ela faz muita grana daí. Rebouço. O cara faz muita grana daí. Rebouço. Alguém sabe onde compra os CNP's do Pocah, cara? Pocah Fantasy. Quero comprar. Tem um cavalo manco aqui comigo. Você está com um cavalo só ou você está com dois, Donox? Como é que está aí de cavalo? Eu não posso nem ser, mano. Caralho aí. Não gostei. Ah. Estuna geral aí, velho. Interessante, filho. Ofereço. Tudo bem. Perceiver. Para as armas problemas com seu local. Agora estou puxo. Estou pu... Puto. cumulative. Lily. Qt quietinha. Vem. Vem. Venha. Obrigado por Ben & Mendes. um joelho você tá com você tá com um petaço ou sei que alugou será que o máximo tem um 360 mais velho de água quase um negócio em vestir baixo o cara melhorou, melhorou o seu técnico se tinha monte né é zero é que eles vão pra do barco mas está vindo a viagem da molecada também vem da viagem da molecada sabe o que eu acho estranho? eu estou um ano fazendo live de vida e muitas vezes muitas vezes eu vi muita gente que estava ganhando muito dinheiro vocês sabem que eu estava ganhando dinheiro não tem um 12 né vou arrumar a briga à toa vou arrumar a briga eu não tenho como vencer mas tudo bem ah não entrou no carro não fiz tudo certo cara correu não entrou no carro bom quem chamou brincadeira cara não entrou no carrinho não foi errado e ai cara vou ficar tirando com os outros o de não se esqueça cara o de tarde cara todo mundo está sentindo quase enxame O cara é ruim, tá botando trilhão de linha, tá ligado? 160, então mais 300, eu com mais um, eu com mais 300, eu com mais 300, eu com mais 300. Galera, fazem um investimento que tem retorno de 40 dias, na primeira semana ficam mandando nente de 34,99, na terceira semana o jogo deslumou e eu tô de F. Será? Vai correr a 3D do Pegax? Eu poderia até ver, mas eu precisava puxar um cavalo de volta. Zero materiais, caraca. Bom, me derrubou o BSC, cara. Quero comprar bomba e agora é lua. Tem como? Claro que tem. Sempre tem. Sempre tem um jeito. Só de... Escolinha de Nekko, eu tenho uma escolinha de Nekko já. Será que eu faço? Tem todo mundo. Onde tem mais speed, 100? Ah, é. 160. Então, uma hora que o mundo chega lá no 160 e não tiver mais onde gastar a mata, aí é só vender mata, né? E bridar, né? E bridar. Ah, o bagulho do Pegax, cara. Eu preciso falar com o KHD, mas o KHD falou que tá com a punta cheia dele. E aí ele tinha que mandar cagar o cavalo embora. Ah, o Motivation, tá? Sacou? Aí ele falou que pode fazer, ele tinha que fazer uma segunda punta e pra isso ele vai levar bando. O que você não parou pra pensar é, qualquer investidor de respeito sabe que pra investir em longo prazo precisamos investir em longo prazo. Empresas já consolidadas. E o KHD é mais consolidado que a profissão mais antiga do mundo. Que prima as a lua. Ué. Não, esse aí não. Não. Ele ali não motivou muito não. Esse não é não. Será que eu mudo de pad pra parede metalizada? Hoje, o Sprint Lens no som vai ser com o Imagine Strapos. Rapaz, eu olhei o kit hoje. Se você não tiver nenhum pad, a pergunte é, o que o Imagine Strapos vai somar? É que nem você troca a qualidade do material nas paredes. No Sprint Lens. É a mesma coisa com a Strapos, tá vendo? Não consigo entender a relação. Ah, a trilha sonora. Você já perdeu dinheiro em trade? Já perdi muito dinheiro. Já ganhei muito dinheiro. Já gastei muito dinheiro. Esse é o Derponso valendo desafios. Muito possivelmente, esse vai ser o meu último a sair. Dos próximos seis meses, cara. Seis meses sem a sair? Já estão, os caras estavam lutando gunbound, sei lá, que estão vendo. Nossa, cara. Nossa, gunbound morreu. Como é que vive sem a sair, cara? Eu vou chorar. Não, jejum vai servir pra minha, só. É amanhã que tem que fazer jejum. Quem vai ficar triste é quem vendi pra mim. Você tem razão. Não esqueçam de vender as ações do I-Fold hoje, rapaziada. Vai desabora. Troll. Troll. Então, é que o KHD tá com três, ele mandou um mensagem que tá com três cavalo alugado. O KHD também é impressionante. Se eu devolver um cavalo que ele não tá muito afim, eu abrir outra conta que é proibido, tá ligado? O KHD também é proibido, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Luz em queda. Vai se cair mais um pouco, acho que eu faço mais um time mesmo. Talvez não se eu faço hoje não, vou mentir, porque... Eu... Eu vou operar no final de semana. Agora que eu vi. Valeu, Dani. Alguém sabe onde é que compra aquele jogo lá? Esse aqui, ó... Alguém sabe onde é que compra? Qual que era o hashtag, meu Deus? Ah, tá. É um merda também. Becoin voltando. Becoin voltando, é foda. Nossa. Deu dormir. Valeu, Pedro. Feliz boa. Valeu, Pedro. Feliz boa. Boa noite. É na rede etéreo, não dá pra comprar ainda. Ué, você tá falando rede... 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 É... Mané, muda, mano. Então, eu queria ver se não tinha que comprar o possível. Então, BSC e Polygon. Mas... Blend. Tem preço já, ó. Tem... 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 Despesuda. Aí não lançaram... Tem... Ah, uma coisa que eu ia perguntar aí, só pros... Isso aqui é registério? Pros picca aí, tá? Vocês já receberam o negócio de... Obrigado.